Olá meninas e meninas, tudo bem? Hoje é o nosso segundo vídeo sobre a Beauty Fair, quem quiser ver o primeiro, tá aqui embaixo o link, que é o nosso recebido de cabelos, tá bom? E aí você vai mostrar makes e aleatórios, então vamos conferir? Bom, o primeiro estande que a gente foi, no sábado ainda, foi da Caterine Hill e o atendimento foi muito bom, muito legal, eles estão relançando a paleta de sombras dele, conhecida como paleta CD, tá relançando aí com novas cores, com as cores mais bem arrumadas, tá super pigmentado, super mara, o atendimento foi muito bom, viu gente? E no press kit eles entregaram este batom mate líquido e metalizado, muito bonito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, fazer um swatch rapidinho, essa cor aqui, eu gostei muito, particularmente é a minha cor, assim, de meu gosto, né, mais amarronzado, vinho, enfim, gostei muito, vou testar e vou ver, de repente, fazer uma resenha no blog aí, tá bom? Então, o batom líquido da Caterine Hill, ainda em batom, a gente, na fila da Ikezak Digital, né, que nós estávamos, a Mia May, que estava lá fazendo uma ação, tá? E eles deram dois batons, um quando a gente estava na fila, o outro quando estava saindo, parece que é uma empresa nova, eu não conheço nada ainda sobre eles, e eles têm três meses no mercado, se eu não me engano, a menina falou, e eles deram esses dois batons, a embalagem eu achei muito maravilhosa, parece bem resistente, Um eu não gostei muito da cor, mas o outro é um marrom metalizado bafônico, que é esse aqui, ó, gostei muito, o outro é um rosinha, mas assim, a qualidade parece muito boa, de qualquer forma, ó, esse rosinha aqui, e a embalagem está de parabéns, é emborrachada, parece bem resistente, bem legal, então a Mia May é uma marca aí que eu quero conhecer mais sobre eles. Nós não somos no estande da Zanf, foram, fomos muito bem atendidos, eles estão com alguns lançamentos bem legais, pena que não estava lá pra gente testar, mas eles estão com lançamentos, é, de paletas inspiradas nas Naked, inclusive, gente, é o mesmo material, da caixinha, a latinha, sabe, famosa, da Naked, é igual, então aguarde que no mercado vai ter novidades, não consegui testar a pigmentação, essas coisas, o que eu achei uma falha, porque a gente estava lá pra isso. Mas, tudo bem, vamos ver aí quando eles vão lançar no mercado. Eles deram esse press kit aqui, as meninas foram muito atenciosas, muito obrigadas, né, pelo cuidado, pelo carinho, no press kit vem um esmalte, que eu não sei se é lançamento da linha ou não, é 6+, aqui, cobertura, brilho, vitaminas, fortalecedor, secagem e durabilidade. Será? Vou testar. Um cesteto, ainda, temática 6, um cesteto de sombras, eu achei bem legal, não é muito a minha praia preta e prata, mas, de repente, né, fazer uma make aí esfumada, meio degradê, diferenciada, tem outras cores, esse cesteto também, mas o meu foi essa cor que veio, e um batom, que é a única coisa que eu já conhecia da Zamf, o batom, eu não conhecia metalizado, eu conheci normal, mas eles colocaram um batom metálico, né, no press kit, muito lindo, eu vou passar aqui pra vocês verem, eu achei maravilhoso, já quero testar. É esse de marrom aqui, ó, marrom metálico. Amei, tá? Então, eu sei que é muito bom, é muito cheirinho de babaloo, a qualidade deles é muito boa mesmo, pelo menos no que eu tenho, eu não tenho o que reclamar, tá? Fomos na Toque de Natureza, que é do mesmo grupo da Marquette, Toque de Natureza sendo uma linha mais up e Marquette sendo uma linha mais popular pra jovens e etc. Os lançamentos estavam lindos, tava lá o iluminador de Toque de Natureza, que é muito famoso, o lápis, enfim, o estande tava lindo. E nós ganhamos esse batomzinho aqui, que é da Marquette, é um batom normal, não fala que é mate, não fala se é cremoso, não fala nada, mas ele bem pigmentado, é um rosinha que não é muito a minha praia, eu não gosto muito de botar um rosinha nesse tom, mas parece bem legal, assim, a qualidade é muito boa, tá? E a embalagem normalzinha, essa embalagem branquinha, ok, o atendimento das meninas foi legal, mas o estande mesmo tava muito bonito. Nós fomos na Súria, gente, que maravilhoso, que atendimento maravilhoso. Fátima, um beijo se você estiver vendo esse vídeo, ela tava lá, super pra receber a gente muito bem, contar tudo sobre a marca, que é um diferencial no mercado, que ela é vegana, natural, eco-friendly, tudo que vocês podem imaginar, sabe, de coisa boa. Eu comprei lá também um esmalte vegano, que eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, que achei super diferente, e nós recebemos este lançamento. Lançamento não, é um, não sou de desalinha, né, é um gel pra depilação com lâmina. Eu achei muito legal, eu já usei, depois eu vou contar no blog, que eu vou fazer resenha das considerações dele. Super cheiroso, aquele cheiro real, não é um cheiro artificial, sabe? E o lançamento deles é a sobrancelha, a rena pra sobrancelha, que tem que ser feita pra profissionais, mas eles estão vendendo, é um diferencial, assim, da linha. Eles também colocaram a rena, que pintava o cabelo, agora num tubinho pra ser mais fácil de, não precisa misturar mais, né, é só usar, já pronto pra uso, enfim, tem algumas coisas bem legais na Súria. Eu amei conhecer a empresa, eu acredito que a gente vai conhecer a empresa pessoalmente, que a Fátima chamou a gente, então, aguardem novidades. Bom, a Daimus, que todo mundo falou, 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 fiquei duas horas e meia na fila, sabe, o estande tava legal, mas, assim, não tinha uma atenção muito grande. Todo ele estava lindo, tema floresta, fadas, gnomos, etc, porque era da coleção Swarovski, né, que tá aqui. Eles estão lançando uma coleção Coisas de Quem Ama, fizeram um lançamento um pouco antes da feira, até com os press kits aí pras blogueiras mais lindas, mais famosas, mas lá eles estavam lançando, mostrando toda a linha mesmo, tá? No press kit deles, que é bem legalzinho, veio três lápis, dois de boca e um de olho. O de olho, gente, achei muito maravilhoso, porque é um verde, tão bafônico. Eu vou mostrar pra vocês, aqui, ó, olha esse verde azul, sei lá o que que é isso, quero passar ontem. E o de boca, infelizmente, já um vermelhinho que eu fui testar quebrou, e o outro é um violeta. Nada demais, assim. O rímel, eu já testei, eu tenho algumas considerações, mas eu vou depois fazer o teste direitinho, quem sabe resenhar no blog sobre ele. Achei que demorou um pouquinho pra secar, é muito linda a embalagem, o pincel é um pouco diferenciado, ele é meio espiral, tá? Aqui vem o Swarovski, todas as coisas dessa linha tem o Swarovski em algum ponto da embalagem. E eu também recebi o blush meteorito, que vocês não vão conseguir ver muito direito, tem um negócio que brilha aqui, tá bem, Swarovski. E ele é com essas bolinhas, que eu nunca usei nada assim, particularmente, vamos ver, tá? Não vai dar pra ver direito no Swarovski, então eu aproveito fazer resenha dele no blog. Vamos ver como é que é, como é que eu testo ele, né, como é que é a desenvoltura. E veio nessa bolsinha de neoprene, bem bonitinha, tá? Eu só achei muito ruim, assim, que o atendimento não era muito diferenciado e a gente ficou duas horas e meia na fila, sabe? A boca rosa entrou bem na hora que a gente tava pra entrar e aí eu não necessariamente poderia ser uma coisa separada, né? Não junto. E aí isso acabou retardando, enfim. Mas tudo bem, sabe? Parece que a gente tá aqui, é legal. Pelo menos são lançamentos e eu vou conseguir testar e mostrar pra vocês. Bom, a Beliz, a gente passou pro último lugar que a gente foi, nos domingos, e a menina foi muito atenciosa, muito boazinha, um beijo. É Beliz Company, tá? É Beliz Rica, Vertex, Enox e Cass, eu não sabia. E é todo tipo um guarda-chuva, né? E o preço deles tá bem legal. É bem uma máscara, hidratante facial, vou testar. Uma... Ai, aqueles cotonetes que tem demaquilante. Eu já vi pra vender esses cotonetes aqui, mas achei essa versão aqui bonitinha, fica pequenininha, cabe na bolsa, né? Super prático. Um lencinho desses daqui. Eu sempre tenho também, gostei assim, o meu acabou, não vou comprar. Tá? Muito legal. E uma esponja Beauty Blender, tipo a Beauty Blender, né? Eu tô usando uma da New York Kiss, tô gostando muito, da Kiss New York. Mas vamos ver se essa aqui é boa, eu nunca testei. Da rica, quem sabe? Parece bem macia. E no espaço que é Zach, digital, que a gente, né, foi convidada, várias meninas também estavam lá. Enfim, na verdade, sendo blogueira, consegui entrar nesse espaço. Tinha várias atividades, várias marcas. Só que tava bem bagunçado, sabe? A gente já não conseguiu ter acesso a todos os produtos que estavam lá, porque alguns tinham acabado. O atendimento ia e voltava. A gente foi bem na hora que a Bruna Tavares, diva maravilhosa, estava lá. Então também a fila demorou bastante, mas eles tentaram, na medida do possível, agarrar todo mundo. E lá dentro do kiosk, a gente ganhou, que já mostrei um produto de cabelo. E também essa Glambox, que a Zach fez exclusivamente em parceria com a Glambox pra feira, tá? E aí os produtos não são nada demais. Isso que eu não achei muito, tipo assim, nada lançamento, nada muito, uou, sabe? Veio um lencinho, que é o mesmo lencinho da Belize, tá? Veio este spray pra cabelo, fixação normal, que eu vou usar para fixador de maquiagem, porque é igual, tá, gente? Pode usar, o meu acabou. Essa piranha, que eu não entendi muito bem ainda a funcionalidade dela, mas ok, é uma piranha de cabelo. Um esmalte da DNA Italy, bem bonito, meio holográfico, de glitter, assim, achei bem legal. Veio um lápis da Vult, um lançamento que eles fizeram ano passado, eu acho, de lápis black total pra olhos, de longa duração. Mas eu já fiquei sabendo que a duração dele não é tão longa assim. Mas ele é bem preto, tá, gente? Vou fazer aqui um swatch pra vocês verem. Ele é bem pretão, ó. É bem preto, mas a duração não é tão boa assim. Um batom da Ricoste, batom bala, eu não tinha visto ainda, não conhecia, mas eu achei a pigmentação, a cor bem bonita é essa cor aqui. E a pigmentação também é bem boa, ele é mate, tá? Um sabonete luxe, normal, pra branche líquido. E um shampoo de queratina da Esfera, tá? Com essa fita aqui que eu não tirei ainda, porque é pra não vazar. Mas esse shampoo da Nasca, a Esfera profissional, não conheço, nunca usei, mas vou testar. Tá, gente? E a Glombox mesmo, a caixinha linda, né? E enfim, foi o que a gente ganhou lá na Ipeza. E esses foram os aleatórios makes, né? E aleatórios recebidos aí da Beauty Fair, ensinando esse vídeo da Beauty Fair. Como eu falei no primeiro vídeo, o mais importante da feira são os contatos que a gente faz, as pessoas que a gente conhece. E, né, o acesso que a gente tem às marcas. Porque, assim, quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente tá lá pra fazer esse network, acima de tudo. Tá bom? É isso, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, por favor. Pra mim é muito importante, pro canal cresce cada vez mais. E se você não é inscrito, se inscreva, por favor, também. Porque, sabe, não custa nada pra você e pra gente. É um reconhecimento do nosso trabalho. Um beijo enorme, até a próxima. Tchau, tchau. E o próximo vídeo é de comprinhas. Fiquem ligados, tá bom? Tchau, tchau.